As imagens que vocês estão vendo dessa algema aí na tela da nossa NPTV é de uma prisão que aconteceu mais precisamente ali na cidade de Guapirama e a partir de agora aqui na nossa NPTV eu vou trazer pra você todos os detalhes de mais uma situação aí, uma ocorrência atendida pela Polícia Rodoviária Federal. Na tela pra você as imagens e as informações eu trago pra você a partir de agora. Na tarde da última segunda-feira uma equipe da Polícia Rodoviária Federal estava em uma fiscalização ali no trevo de acesso à cidade de Guapirama, mais precisamente no KM 66 da BR-153, quando abordou aí um astra de cor verde. Em consulta aí aos sistemas de segurança pública em relação ao documento apresentado pelo condutor do veículo, ficou constatado aí a existência de um mandado de prisão em seu desfavor. O Ministério Público expedido aí pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estava pendente de cumprimento desde abril do ano de 2022. Diante dos fatos, o indivíduo aí, ó, homem de 49 anos, morador da cidade de Londrina, foi preso e encaminhado imediatamente à cadeia pública de Joaquim Távora para os procedimentos cabíveis. Mais uma ocorrência policial pra você na tela da nossa NPTV. Os atendimentos que chamam a atenção da PRF sempre em destaque aqui na nossa NPTV. A busca constante por notícias e informações só acontece porque essas empresas acreditam no trabalho da NPTV. Utilize a NPTV para mostrar os seus produtos e também seus serviços. Faça da NPTV mais uma vitrine de exibição do que você tem a oferecer para o seu potencial cliente.